Fala galera, beleza? Me chamo Joel Silva e venho aqui pra mais um vídeo E como vocês viram aí no vídeo, cara, hoje eu vou ensinar pra vocês Como você pode ter um booster sem ocupar um bloco da sua HX Tendo em vista aí, pra quem tem HX, a gente tem oito blocos, né? E acaba que só com o lance do reverb, do IR, do simulador de amp, compressor Cara, essas coisas já tomam muito a maior parte dos nossos bancos, né? E às vezes a gente precisa de um booster E pra ter algum booster, a gente às vezes tem que incluir aquele pedalzinho lá de volume E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que vocês podem fazer Sem ocupar nenhum bloco E detalhe, você tem aquela mesma clareza do timbre Como se você tivesse ali com um volume normal, né? Porque às vezes quando você coloca um pedalzinho de booster Quando você coloca, né? Tudo simulador da HX Você coloca um simuladorzinho de booster Você coloca um volumezinho, às vezes dá uma alteradazinha Em alguma frequência, alguma coisa Nesse caso aqui, não altera em nada, né? Simplesmente só sobe o volume Sobe ali o volume e você tá com o mesmo timbre ali Ok? E galera, desde já, se você tá curtindo esse vídeo Tá curtindo essa ideia aqui Vou te passar aqui o visual de como é que se faz Cara, desde já, se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal, ok? Deixa o teu like aí Faz um comentário aí do que você tá achando O que você vai achar do timbre aí mais na frente Ok? Aqui eu deixei ativo o valeu demais, né? Quando você clica nesses três pontinhos Que tem mais ou menos aqui no cantinho Você consegue fazer uma doação E ajudar o canal de alguma forma, né? Se esse conteúdo, se essa informação te ajudou de alguma forma Se você tiver interesse em ajudar É só ajudar aí Beleza? E galera, no mais, vamos pro vídeo Pronto galera, vamos nessa Ó, aqui é meu timbre clean, certo? Tem escrito drive, porque eu tô usando os pedais aqui Ok? Aqui galera, ó Se vocês podem perceber Já coloquei um delay aqui, ó Aqui tá meu tap tempo, né? Aqui eu tenho, ó Um efeitozinho Aqui eu uso com o dry, ó Aí você me pergunta Cara, mas e aí? Onde é que você vai colocar o booster? Cara, muito simples Se você perceber Todos os meus blocos estão ocupados Eu não consigo de forma alguma Liberar algum desses Pra fazer um booster, né? Aqui eu tenho o meu Aqui eu tenho o meu âmbar Aqui no meu pedal de expressão, né? Como vocês estão vendo aí, ó Ok? Então assim Não tenho nenhum bloco À disposição Pra fazer um booster, né? Então como é que eu vou fazer isso? Cara, muito simples, ó Você vem aqui É... Você vai levantar O volume de saída Muito simples Você aperta o 2P Ok? Aí vem aqui no controle A saúde, né? E você vem aqui É... Aqui, ó Você muda o parâmetro aqui Você coloca level Assim que você colocar level É você escolha Se você quer levantar junto com O delay Ou com esse efeito aqui, né? No meu caso Eu vou levantar junto com o delay Que é o que faz mais sentido, né? Então Você vem aqui, ó E bota FS1 Ok? Logo em seguida Você vem aqui pro lado Certo? Você zera esse aqui, ó Bota 0 dB Ok? Vamos lá Ele é bem chatinho mesmo De fazer Esse aqui Vamos lá Deixa eu encontrar aqui Uma forma aqui Pronto Ó Você deixa 0 dB aqui Eita Ai Ó Apareceu ali 0 dB Pronto Show Esse aqui é o volume máximo Que você quer levantar Certo? No meu caso Eu sempre levanto, galera No máximo 5 dB Mas eu vou colocar aqui, ó 4 4.5 Ok? É isso aí Então no caso Você só faz salvar E já tá no canto Assim que você clicar lá Pra Ligar o delay Já liga o booster junto, ó Ó E já liga os dois ao mesmo tempo, né? Tem outra forma de você colocar também Aqui no FS1 Ou Num expressão Ok? Né? Tô aqui com os meus drives, ó Ok? Eu vou passar agora também De como fazer É Aqui com expressão Vamos lá É Eu vou desvincular Né? Vem aqui no controle Vem aqui no Pra desligar É o mesmo procedimento Praticamente Você vem aqui E desliga aqui, né? Show? Aí no caso, ó Como eu quero fazer no expressão Eu vou colocar o expressão Ok? Aí no caso aqui, galera Esse tipo de expressão Esse Meu expressão Ele tá ligado na Saturno Certo? Então é um outro procedimento Mas eu vou ensinar aqui Da mesma forma É da mesma forma Quando você coloca o expressão Aqui na HX Ok, ó Então nesse caso aqui É como se eu tivesse Com expressão na HX Então eu preciso Plugar o expressão na HX No meu caso Tá plugado na minha Saturno Ok? Então você vai plugar na HX E vai colocar Expressão 1 Ok? Ou expressão 2 Né? Então você vem aqui E faz o mesmo procedimento Coloca o volume Direitinho e tal O meu aqui Ele não vai funcionar Porque, como eu falei Ele tá aqui Na minha Saturno Então eu preciso Trabalhar com Com o lance de É... Com o lance MIDI Entendeu? Então no meu caso aqui Não vai funcionar Eu teria que usar A questão daqui Do MIDI, né? É... Ver qual é que é O código Do... Do expressão E colocar aqui Beleza? Mas no mais, galera Não tem errada, bicho Não tem errada É apenas isso Muito rápido Muito simples Não ocupa nenhum bloco Da HX E é isso aí E galera Esse foi o vídeo, né? Demonstrativo aí Espero que vocês Tenham curtido Essa ideia Ok? Quem tiver interesse Nesses timbres Nesses specs Tem vários vídeos Meu no canal aqui Mostrando Esses timbres, né? E caso tenha interesse Entre em contato Comigo lá no Insta Arroba Joel Silva GTR Beleza? E lá Vou te passando Todos os detalhes Eu tenho tantos specs Pra tocar Somente com o HX Né? Tenho um pack Pra tocar com o HX E pedais Tenho um pack Pra tocar forró Tenho um pack Pra tocar em linha E amp Ao mesmo tempo Encontrei uma sacada Bem legal na HX Pra fazer isso Ok? E aí galera Assim a gente vai Tá se ajudando Beleza? Então se você curtiu Esse conteúdo Novamente Não se esquece De deixar o teu like De deixar O teu comentário Com ou sem A doação lá Em relação ao Valeu demais Fique tranquilo Beleza? E é isso aí galera Tamo junto E até a próxima Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.